A Ação está pedindo que encaminhemos então para que a mesa defina o trâmite do projeto da redução dos subsídios. Interrompo a reunião por um minuto e chamo a mesa aqui para que a gente debata os vereadores que fazem parte da mesa. Vereador José da Gruta, vice-presidente, vereador professor Milton, primeiro secretário e vereadora Sônia Ivete Maciel, segunda secretária. Interrompo por um minutinho para que a gente debata e já voltaremos na sequência. Só um minuto, por favor. Por favor, só um minuto. Obrigado. Obrigado.